Aê pessoal, olha só o bitelão é! Caraca! Olha o bagizão aí, bitelão pessoal, é! É tipo a de galinha, não pessoal! É aí, ó! Pode não, pai, a gente tem eles corantigos ali, tem eles corantigos lá. Não tem nem pra filmar pessoal, tá lá dentro, tá lá dentro, que tá muito... Tá, poxa, se a pessoa for pra lá, pega, né? Que tá muito amarei pessoal, muito amarei. Aí tá vindo muito isso aqui, ó. Tá vindo muito mato, sabe? Aí tá vindo pra pescar aqui. A amarei quando vem, ela pesca aqui uns dois pra cortar a galinha. Aí eu fui mais lá no meio... Aí eu fui mais lá no meio lá, pra poder pegar, né? Olha aí, ó! Que emoção, hein? Tem esse lá, aprovou o bagulho do pessoal, aprovou, aprovou! Caraca! Na tipa de galinha, viu pessoal? Fica com a boca aí, amor, fica com a boca aí. Parece tudo. Fica com a boca aí, amor. Fica com a boca aí, meu reunion, Rozco! Fica com o Frito, né? Caraca! Eu tô... Eu tô em choque aqui! Olha o urso! Olha o peixe, urso! Olha o peixe, urso! Agora, pessoal, o filho que é aqui, ele tem aqui uma pontinha assim, ele tem uma espalhazinha, mas é bem aqui assim, pessoal. É isso. Que bague, hein? Com alicate, não? Dá pra tirar? Olha, pessoal, olha aqui, ó, no canivete, olha, olha só. Show de bola esse peixe aí, vou pegar mais. Uma foto, uma foto assim, segundo o peixe. Deixa o like, compartilha, viu, que se valeu, vai valer muitos likes. Olha aí, pessoal, compartilha aí, literal aí, pessoal, da hora. Primeira vez, pescador amador, pegou um peixe desse, nem na linha de mão. Vixe, tá gordinho, pessoal, é. Gordinho. Vixe, tá gordinho, tchau, 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 tchau.